A Mariana, a Thaís Santana e o Bruno Gerdi. Primeiro a Thaís Santana. Qual que é a sua informação agora no programa? Diga lá, Thaís. É, sobre esse servidor público que você citava agora há pouco, o Salsicha em Mandaguaçu, que aconteceu, foi a cidade, viu? Aqui pertinho da gente. Esse servidor público estava lotado ali, como cursado da prefeitura, desde 2011, ó quanto tempo. O último salário dele, era mais de 3 mil reais. Tem muita gente, muito pai de família, que está nos assistindo agora, que não ganha esse valor aí. Ele trabalhava como vigia, ó. A gente falou agora há pouco de uma advogada que entendia de lei, mas que não cumpria. E agora a gente está falando de um vigia, que em vez de proteger o patrimônio público, ele estava, era ajudando ao crime ali, principalmente de furto, né? Até porque as imagens mostram aí dois rapazes, né? Dentro de uma escola ali, onde eram levados todos os mantimentos ali. E muita carne, hein? Muita carne, Salsicha. E eles não foram uma vez só, não. Foram mais de uma. E aí, as câmeras registraram, mostram esses indivíduos aí entrando, saindo com sacolinha de carne, que era para a merenda escolar da criança, da toda aí de Mandaguaçu. Mas aí, com as imagens de câmera, a polícia ficou atenta. Na segunda vez em que eles agiram, a polícia conseguiu chegar até esse, principalmente esse servidor, que contribuía, porque ele era o receptador. Era ele quem recebia a mercadoria furtada de dentro dessas escolas infantis. E aí, o que aconteceu dessas creches, né? O que aconteceu? Ele foi preso. E deve ser, há pouco, foi enviada uma nota da Prefeitura Municipal de Mandaguaçu dizendo o seguinte, que ele era lotado lá, concursado, né? Pelo Estado, como vigia, desde 2011. E mais, que ele vai ser exonerado do cargo. E que ele foi preso, não só por receptação, como também por tráfico. Porque na casa dele, quando a polícia chegou para prendê-lo, a polícia encontrou drogas. Então, ele também é suspeito do envolvimento com o tráfico. E por conta disso, ele foi preso por duas situações aí. O tráfico e também essa receptação dessa mercadoria, que era furtada das escolas do município de Mandaguaçu. Um absurdo, né? Salsicha, mais uma situação aí que deixa as crianças desassistidas para as merendas ali, para o lanchinho, que é fornecido pelo Estado. E abastece o crime, principalmente por conta do furto e, além disso, essas carnes, né?